Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT. A pedido de muitas pessoas aí pedindo para eu postar questões de português, mas eu não sou professor de português, sou professor de matemática. Então o que é que eu faço agora? Então vê só, eu consegui muitas questões de português, tá? Eu vou estar postando para vocês, só com um pequeno detalhe. Você vai estar observando o seguinte, ó. Se estiver verde é porque a questão está correta, tá? Então vocês vão ver aí a questãozinha aí com o professor de vocês ou pesquisa aí por que que deu essa resposta aqui. Eu não vou responder, tá? Porque eu não sei, tá? Então aí é com vocês, beleza? Eu estou podendo ajudar. A questão que caiu na prova lá, que geralmente elas repetem, tá? Então vocês ficam sabendo já disso. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Essa questão aqui, ela está com o nomezinho vermelho, ó. Está errado, significa dizer aqui, a resposta correta é formal, então seria a letra E, tá? Então por que foi formal? Então você vai procurar saber por aí com quem e com os professores de vocês aí por que deu isso. Foram duas questões que caiu de português aí, tá? Se esse vídeo ficar com bastante like aí, eu vou estar colocando mais vídeo para você de português aí também, tá? Geralmente essas questões, elas caem na prova, geralmente repetem. Pode pegar os comentários aí do pessoal aí dos anos anteriores que eles vão dizer que passaram com as dicas que eu dei, tá? Então segue aí o canal. Se você gostou, deixa o like aí, beleza? Não esquece não. Deixa o like. Compartilha com os amigos de vocês, se inscreve no canal também, tá? Para estar acompanhando novos vídeos aí que serão lançados também para vocês aí, tá bom? Vou também postar depois de matemática também para vocês continuidade aí, tá? Esse vai ser o vídeo 3 de português. Já tem o vídeo 1, já tem o vídeo 2. Esse é o vídeo 3 já para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vocês pausam aí, tá? Para ver as questões bem direitinho aí, como foi colocado aí para vocês. Até o próximo vídeo. Fui! E aí